Boa tarde, Ronald, e todos que acompanham a Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal para esta quinta-feira. A Assembleia aprova o PPA e o Orçamento do Executivo Estadual para 2024. Andréia Rezende solicita a intérprete de Libras durante depoimento de mulheres com deficiência auditiva vítimas de violência. E os deputados aprovam um projeto que prevê turismo pedagógico nas escolas da rede pública estadual. O PL visa possibilitar o acesso dos alunos ao acervo cultural, artístico e turístico do Estado. E para você saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal al.ma.leg.br. Com você, Ronald!